Leitura do Deuteronômio 26, 16 a 19 Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse Hoje o Senhor e o teu Deus te mandam cumprir esse preceito e decreto. Guarda e observa com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolhiste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguir o seu caminho e guardar os seus preceitos, mandamentos e decretos, para obedecer a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que seja para ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observar todos os seus mandamentos. Assim te fará iluxo em todas as nações que criou e te tornará superior em honra e glória, a fim de que seja o povo santo do Senhor teu Deus, como ele diz. Palavra do Senhor Salmo Responsorial 118, 119 Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa o seu preceito e de todo o coração procura a Deus. O vosso mandamento vos deste para ser fielmente observado. Oxalá seja bem firme a minha vida e incumprir vossa vontade e vossa lei. Quero louvar com sincero coração, pois aprendi a vossa justa decisão. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixe desamparado. Evangelho de Mateus 5, 43, 48 Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade de nos comunicar. E eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Naquele tempo de Jesus, seu discípulo, vós obede o que foi dito, amarei o teu próximo para gerar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e rezai por aquele que vos perseguem. Assim vos sonarei filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justo e injusto. Porque se amar somente aquele que vos ama, que recompensa terei. Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. E se saudar somente por vossos irmãos que fazem de extraordinário. Os pagãos não fazem a mesma coisa, portanto, seja perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Terceiro mistério glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o meu princípio, o século e o século a mim. Meu Jesus, perdoai-lhe e vai-lhe em fogo de inferno, em vós almas, tudo para o seu escorrer e, principalmente, mais necessitados, minha licórdia. Pai nosso, Senhor, 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 não é o vosso reino, seja feito o vosso vontade na terra, como o céu, para o nosso candidato, eu espero doar as nossas ofensas, assim como não é o espero do homem que te ofendido. Não deixei cair em tentação, malivai do mal. Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Infinita graça por Deus da soberana rainha, pelos benefícios de todo dia recebendo de nossa mão liberais. Dignar agora e para sempre tomar de baixo vós poderos amparo. Para mais nos obrigar a nos saudamos com uma salve rainha. Mãe misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A voz guardando o degradado filho de Eva. A voz suspirando gemendo e chorando nesse bar de lágrima. E após a julgada de nossos vossos olhos misericordiosos não vou ver. Depois eu te dei o mostrado de Jesus, o bendito fruto, o assumento e o cronamente piadoso, o doce sem fim de Maria. Logo ai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Mãos ensanguentadas de Jesus. Segundo dia. Senhor, dai-me a humildade e o verdadeiro dono de servir. Sabendo de Jesus que o Pai todo lhe dera, nas mãos que saíram de Deus e para Deus voltá-lo, levantou-se da mesa depois de suas vestes pegando uma toalha e cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água na bacia e começou a lavar os pés do seu discípulo e enxugá-lo. Sabe o que vos fiz? Se eu vosso Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça também vós. Jesus sabe que pouco me dispõe a servir, mas muito desejo que me sirva. Não quero mais ser assim. Com tuas mãos humildes arranca todo o orgulho que ainda me impede de lavar os pés dos outros, especialmente aqueles mais próximos de mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica a humildade e o dom de servir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para o 5% de reclamar. Meu Jesus, perdoe-lhe, vai em fogo e em fé, e vazar-me tudo para o céu. Se eu for rei, principalmente, mais necessidade da Senhora e Clórdia. Pai Nosso, Sainte do Céu, Santo de Cáceres, vosso nome é bem, eu não é de vosso reino, se respeito a nossa vontade da terra, como do céu, para o nosso cardíaco, e a gente perdoa as nossas ofensas, assim como nós, perdão e defendido, onde chegar a interação, malvai do mal. Amém. 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 Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que me dão todos os caminhos para que atingam o meu ideal. Você que me dá o dom de vinho de perdoar e esquecer o mal que me fazem. Todo instante minha vida está contigo. Eu quero, neste curto diálogo, agradecer por tudo, confirmar mais uma vez que nunca mais quero nos separar de você. Por maior que seja, analisar o material. Será a minha vontade de sentir o dia de estar com o seu e todos os meus irmãos, na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Amém. Amém. Amém.